E aí pessoal tudo bem tudo tranquilo bem vindo para mais um trade bem vindo para mais uma aula Hoje eu vou trabalhar com vocês e trazer um assunto que muita gente pergunta, muita gente quer saber sobre o assunto Que é o chamado as estratégias em opções binárias Bom, eu costumo não utilizar muito estratégias em si Eu gosto da análise gráfica mesmo, porém as chamadas estratégias que no nosso mundo de trading é conhecido como setups É uma forma daquela pessoa que ela não tem tanto conhecimento gráfico de fazer suas análises Como assim Cadu? É simples Deixa eu dar uma entrada aqui A partir do momento que você tem conhecimento sobre análise gráfica Você pode desenvolver matematicamente uma automação, um setup onde vai te dar um gatilho de entrada no movimento Por exemplo, esse gatilho acabou de ser acionado para mim Eu peguei e fiz a entrada no movimento Tá, e como esse gatilho funciona para você Cadu? Bom, antes de eu contar para você como tudo funciona Eu quero que você deixe aquele like bonito Deixe o comentário no final Você tem lá no canal do Telegram um ebook sobre padrões de reversão gratuito para você E você também, no meu canal do Instagram, você pode entrar em contato tirando dúvidas, querendo saber um pouquinho mais sobre o assunto Bom, vocês viram aí que entrada precisa Agora, como é que eu fiz essa entrada? Primeiro, eu tive que entender o que? Análise gráfica O que eu vi aqui? Canal estreito Perdeu força E começou a fazer o que? Então, canal amplo Agora As médias móveis que aqui estão Me deu o que? O gatilho de entrada Para entender Que esse preço aqui Mesmo fechando positivo Ele não iria buscar mais a resistência aqui E sim Que ele iria fazer um derretimento E continuar a sua queda Então O que consiste Esse chamado setup? Consiste numa forma de automação Para você entender uma entrada Mais perfeita Agora, isso não quer dizer que você não tenha que entender Da movimentação gráfica Ou da análise gráfica Então, eu trouxe aqui A definição Do que é um setup Quando você vê canais das pessoas aí Tem gente que vende estratégias milagrosas Que a tradução Coloquial Do setup É uma estratégia Mas Ela por si só Ela não funciona É necessário você ter todo o conhecimento Da análise gráfica Para tê-la Simplesmente como um gatilho de entrada Então, quando a gente vai analisar O porquê desse movimento A gente faz a seguinte indagação Na definição Setup é uma metodologia desenvolvida pelo trader Para automatizar a tomada de decisão Com base em diversos indicadores E movimentos do mercado Então Vocês veem aqui que eu utilizo Dois indicadores Eu utilizo dois indicadores E o movimento do mercado Para fazer A minha entrada E vai além O setup É desenvolvimento De uma estratégia Para traders Que serve como base Para a tomada de decisões De compra ou venda De um ativo Isso é fato Isso você já sabe Sobre o assunto Bom Então em 2014 Quando eu comecei a estudar Forex O professor Que nos ensinava Ele passou Esse setup Para nós No treinamento fechado Onde A gente analisava Graficamente O gráfico Era de 30 minutos E nossa tomada De decisão Era num gráfico De 5 minutos Essas Essas médias móveis Elas tem todo um cálculo Matemático Para que isso aconteça Então o que eu fiz Eu simplesmente Peguei aquele setup Que eu aprendi E fiz os cálculos E transformei Elas Nas médias móveis Para um minuto Então ao invés De eu utilizar Para análise gráfica Em 30 minutos E entradas Em 5 minutos Eu transformei Para entradas Automatizadas Em 1 minuto Eu não costumo Usar muito Eu particularmente Porque os meus olhos Já são treinados Para isso É como Se eu olhasse E visse O fechamento Dos candles Fazendo o mesmo Movimento Que essas médias móveis Me mostram Porém Algumas pessoas Que não tem Esse entendimento Ela faz o que? Ela automatiza Esse gatilho de entrada Ela melhora A sua forma De enxergar o gráfico Então Como Uma base De cálculo Matemático Eu consigo Fazer Entradas Com gatilhos Com uma perfeição Quase que De aí 90% Vamos assim dizer E ter êxito Só que Eu preciso entender O que está acontecendo No gráfico Por exemplo Vocês viram Eu fazendo a entrada Aqui em EuroGBP Antes de eu começar A gravar aqui Eu já tinha feito Um EuroSD Eu já tinha feito Um EuroGBP De novo Tinha feito Um EuroJBY Aqui Eu tive um empate Em AudioSD E aí vocês viram Eu fazendo ao vivo Aqui em EuroGBP Então Eu vou em EuroGBP De novo EuroGBP De novo Está me dando Uma entrada Aqui Vamos ver O que vai acontecer Se realmente Vai confirmar Essa entrada Ou não É algo Que nos Ajuda E enriquece Nossa entrada O fator O fator Não está tão Propício Para que aconteça Entrada Mas eu vou Colocar em risco Vou colocar em risco Aqui Se Não der bom É que vocês veem Que não existe Nada a 100% Mas 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 Existe uma série De fatores O que Que eu estou vendo Aqui Eu estou vendo Aqui um fundo Onde Há Um fundo Aqui onde tem O meu 50% E onde tem O meu 100% E o que Que pode acontecer O preço pode Corrigir até O 50% Então Eu tenho Entendimento Da análise gráfica Eu tenho Entendimento Da análise gráfica Eu sei que o preço Pode corrigir Até 50% Porém Eu preciso Do que Eu preciso De um gatilho Que me mostre Realmente Não Vem comigo Vamos lá Vamos chegar Até 50% Aparentemente O preço está Brigando muito Ele está Encontrando Aqui Essa oposição Aqui atrás Mas Até agora Faltando 3 segundos Está dando certo Vamos aguardar Eu zero positivo Zero positivo É bom Porque o preço Ficou comigo O dinheiro Ficou comigo Mas o que Eu quero dizer Eu vi aqui O meu canal De 100% Eu vi Toda A movimentação Gráfica E o que Aconteceu E aqui Foi gerado O meu gatilho Não tão perfeito Porque eu estou vendo Aqui Que o volume Está caindo Mas mesmo assim Eu não tive Dano algum Terminou no zero a zero Se fosse um pouquinho Mais de força Do trade aqui Talvez Eu teria saído Com êxito Tanto é Que o preço Está subindo Está subindo Com muita Pouca força Mas está subindo Então o que Que eu quero Que vocês Entendam É possível Então Eu Automatizar Uma entrada Com base Em indicadores É É possível Você fazer isso Mas eis que você Tenha conhecimento Gráfico Não é Simplesmente Cinco segundos Não é Simplesmente Você chegar Aqui Ah O indicador Deu sinal Entrei Não é assim Não Não é assim Você tem que ter Uma base Com isso Ó Vou entrar Entrei Com base Em que? Com base No setup Olha Estourou acima Eu tenho Como Ir contra Esse movimento Fui de novo Contra o movimento Por que? Porque O gráfico Está fazendo um movimento Para mim Está me mostrando O movimento Eu estou entendendo O movimento E o setup Me deu uma entrada Me deu entrada Eu posso ter entrado Muito atrasado? Posso ter entrado Muito atrasado Talvez No primeiro Trade Eu entrei atrasado Ou no segundo Eu entrei atrasado Não importa O que acontece É que ele está Me mostrando Um gatilho Que o preço Vai continuar caindo E é isso Que importa Nessa automação Está vendo? Está lá Então Além De eu ver Aqui Que o preço Está nesse canal Deixa eu colocar Reto aqui Além de eu ver Que o preço Está nesse canal Eu vejo 50% Eu vejo Uma linha De tendência De referência E ele corta Ela Aqui Eu já ficaria Meio com receio Por causa dessa região Eu ficaria com receio Por causa dessa região Tanto é Que tem uma região Segurando o preço Mas Essa automação Com as médias móveis Me mostra o que? Que eu poderia Colocar em risco Meu capital E fazer uma entrada Continuando a venda Existe todo um cálculo Existe todo um cálculo Por trás desse movimento Existe todo um cálculo Mostrando isso Então Deu bom Realmente o preço Continuou caindo É uma forma De eu olhar A movimentação gráfica E ter gatilho E ter gatilho De entrada Aí você fala Assim pra mim Cadu Quais são Essas médias móveis Como é Como são os gatilhos Pra você entrar aqui Eu não vou passar Pra vocês Aqui do youtube Por quê? Porque é necessário Você ter um conhecimento E eu não sei Se você tem um conhecimento Adequado Pra fazer isso Tudo em relação A essa entrada E tudo que precisa Pra saber dessa entrada Tem lá no treinamento Fechado Então Todo mundo Que adquiriu Treinamento fechado Vai ter acesso A esse setup A esse setup Automatizado De entrada E lá eu vou explicar Certinho O que é necessário Você fazer Pra aplicar Vamos dizer assim Essa chamada estratégia O que? Ter o conhecimento Gráfico Ter todo o conhecimento Do movimento Ter todo o conhecimento Necessário Pra treinar E mais esse fator De gatilho De entrada Então é possível Você usar Um gatilho De entrada Com um indicador É possível Mas existe Todo um contexto Existe todo Um fator Ou vários fatores Envolvidos Pra que Você tenha Êxito E tenha sucesso O primeiro deles É entender Da movimentação gráfica Eu não fiz aqui A minha entrada Apenas com base No gatilho De entrada Eu fiz uma entrada Com base Em fatores gráficos E O gatilho Me dando o que? A entrada O gatilho Me dando a entrada Então Ele simplesmente Me dá o gatilho De entrada Tem muita gente Que não sabe A hora de entrar Tem muita gente Que não sabe Como desenvolver Essa entrada Então É uma forma De automatizar Esse gatilho Claro Né Tá lá no treinamento Fechado Esse material E quem tá No treinamento Fechado Sabe que eles Têm que testar Primeiro Treinar Muito Pra ter Então A certeza Ou a diminuição Dos riscos Pra sair Vitorioso Numa operação Então não é Simplesmente Apertando o botão Porque Viu algo Tem que ter Todo o entendimento De uma movimentação Pra fazer as entradas Tá bom Então Como aliar Um setup Vencedor A uma análise Gráfica Que funciona E traz lucros Todos os dias Tá bom É assim É utilizando A matemática É utilizando A análise Gráfica Pra ser um Vitorioso No trade Tá bom Quero que você Deixe um comentário Aquele like Bonito Link da descrição Treinamento Fechado Ebook Sobre análise Gráfica No telegram Temos lá Um canal Do telegram Onde eu deixo Um ebook Sobre padrões De candles De correção E lá no direct Do instagram Só deixar lá Seu comentário Seus resultados E nos vemos Numa próxima aula No próximo trade Fui Tchau